O Casarão Arena preparou a melhor virada de ano pra você! Dia 31, em White Celebration! Venha começar 2014 no club número 1 da região! Show sertanejo universitário com Júnior e William! O melhor do pop com a banda Making Off! Nas imagens o VJ Gitronic! E o melhor da House Music! Com os DJs Betinho Bozetto e Pedro Zacarias! Encerre 2013 em grande estilo! Comece 2014 com o pé direito! Casarão Arena White Celebration!